Agripino Alexandre dos Santos Desde cedo se revelou um jovem muito inteligente Um líder nato, seu sangue pulsava política Foi crescendo num ambiente cheio de amor Proporcionados por seu pai, Manuel Alexandre E sua fável mãe, Silvina Barbosa Que com essa química salutar Juntamente com a paixão que brotou Desde os verdes anos de sua vida Em trabalhar por seu torrão natal Tornou-se uma lenda da política da terra de Manuel André Sua trajetória foi rápida Eleito vereador na flor da juventude Vice-prefeito na chapa de Gino Vital Assumiu como prefeito com a morte do titular Fez um bom trabalho Inclusive destaca-se a construção do estádio municipal de Arapiraca Foi deputado estadual Advogado e procurador concursado Da Assembleia Legislativa de Alagoas De onde se aposentou Por ter nascido nesta terra E trabalhado muito por ela É que Agripino Alexandre é uma das raízes de Arapiraca Amém? Amém! Amém! Amém!